Música Nas filhas, você vai ser a sucessora do Silvio Santos? Ai gente, eles falam que não existe, não existe sucessora de Silvio Santos, existe o Silvio Santos, existe... A Rebeca tá bem também, tá super bem, super bem, foi uma surpresa a Rebeca. Você achava que ela não fosse? Ela não tava afim de, tipo, a Rebeca era assim, ela não tava afim de nada, de direito, assim. A Rebeca é muito acadêmica, já tem dois mestrados, então ela é bem... Só que trabalhar mesmo, ela nunca se encaixou em nada. E tava meio meio à toa. E aí meu pai pegou, ele é super controlador, né? Então você vai trabalhar todos os dias, ele faz ela gravar quase todo dia, o roda-roda. Ela tá lá pra tomar disciplina, entendeu? Ah, tá bem. Então é um jeito dele controlar a gente também, colocando na TV, sabe assim, mesmo com 41 anos ele... Por isso que eu falo... Mas quando se fala em sucessão, porque é importante, não é? O que que se fala mais? O que que a gente faz? A gente tem uma governança... O que é o pensamento de vocês filhas? A gente tem uma governança que cuida das empresas e que zela pra que elas sejam saudáveis. Então o que que significa isso? Tem os comitês que fala de todas as empresas, tem o conselho. Então a gente divide as tarefas com pessoas, com conselheiros externos, assim, eles estão sempre juntos. Então a gente acredita que sucessão é isso, é manter as empresas sustentáveis. Agora na televisão é o que dá resultado, é o que tem anunciante, é o que vai agradar o público, entendeu? Não é assim, ah, vai ser sucessora. Eu acho lindo que o SBT é uma TV muito família, eu tô achando o máximo. Porque tem a Rebeca, tem a Silvia, tem o Tiago, eu acho que eventualmente... O Tiago, é, ele vai. Então eu acho isso muito legal, porque é uma televisão família. E a gente tá sentindo que o público gosta disso. É verdade. Eles não tão rejeitando. Na hora que apareceu a Patrícia, aí depois eles gostaram. Aí a Silvia gostaram, a Rebeca gostaram. Sabe quando... eles gostam de ver a família. É, porque se não gostasse o Silvio cortava. Claro, cortava. E o público mesmo começa a não assistir e tudo. E a gente faz e a coisa anda, vai bem. Agora, você acredita que você, a Rebeca, todo mundo, enfim, tenham mais cobrança no desempenho no vídeo só porque vocês são filhas do Silvio Santos? Tem uma cobrança ou não? Eu acho que... não sei, sabia? Eu acho que é uma cobrança muito mais da nossa parte. Entendeu? Não sei explicar, pelo menos pra mim. Às vezes eu nunca acho que o que eu tô fazendo é... tá bom. Porque eu acho que eu tenho um parâmetro tão gigante... Você se vê obrigada a dar o máximo de si. Não é o máximo. Hoje em dia eu já tô mais tranquila. Eu sou eu, meu pai é meu pai. Mas eu... é assim, é um... é uma coisa muito alta. Silvio Santos é muito... ele é muito rápido. Ele tem... ele pode tudo. Ele também não liga pra nada. Se sai uma coisa, uma notícia dele... Hoje eu tô assim, Demi, ele não tá nem aí. Ele nem... na menor bola que saiu, falou mal. Então ele já tá num... Desconectou. Não, tá outro lado. Mas assim, Zé, ele não tá nem aí, Amaury.